5 motivos porque não precisamos guardar o sábado Motivo número 1 Não é meio de salvação Ninguém vai ser salvo porque guardou o sábado E ninguém vai se perder porque não guardou O que tira a salvação do homem É somente o pecado Se fosse obrigatório a guarda do sábado Seria um meio de salvação A salvação é unicamente pela fé e não pelas obras da lei E nem por boas obras e nem por méritos Se em nada influi na salvação Não é necessário guardar Segundo motivo Não é nenhuma ordenança No novo testamento existe apenas duas ordenanças deixadas por Cristo à igreja A ceia do Senhor e o batismo nas águas Mas nenhum desses foi dado como meio de salvação ou regra de salvação São coisas que não salvam mas acompanha o salvo O batismo é o banho simbólico que representa a morte e a ressurreição de Cristo Quando mergulha morreu para o mundo Quando se levanta a pessoa se levanta para uma nova vida com Cristo Isso requer renúncia dos pecados e conversão genuína Caso contrário Se batizar em pecado não passa de um banho d'água E a outra ordenança é a ceia do Senhor A ceia é um memorial que relembra a morte e a ressurreição de Cristo E o benefício disso para o salvo Quem vive no pecado é culpado pela morte de Cristo Quem toma ceia em pecado toma para a sua própria condenação Pois ele é culpado pela morte de Cristo São duas ordenanças que só tem valor para o salvo mas não salva São coisas que acompanham o salvo mas não salva Coisas deixadas para a igreja Terceiro motivo O sábado era um conserto entre Deus e Israel somente Êxodo 31, verso 15 e 16 Está escrito Seis dias se trabalhará Porém o sétimo dia é o sábado do descanso Santo ao Senhor Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho Certamente morrerá Está aqui Quem não aguardasse morreria Guardarão, pois o sábado, os filhos de Israel Israel Está escrito Guardarão o sábado os filhos de Israel Judeus Temos que saber separar Israel de igreja Nós somos igreja Isso a lei foi dada para os judeus A lei foi dada para Israel E não para a igreja Então o sábado Então o sábado era um conserto entre Israel e Deus Então lendo de volta o versículo Está assim Guardarão, pois o sábado, os filhos de Israel Celebrando-os nas suas gerações O que está escrito no Velho Testamento para valer no Novo tem que estar escrito também ou ter respaldo bíblico E a guarda do sábado não tem no Novo Testamento A lei era dividida em leis civis que tratava das causas jurídicas de Israel Foram abolidas Foi abolida A lei cerimonial que incluía o sacrifício de animais E a guarda do sábado que foram todos abolidos Duas E a terceira é a lei moral Que vigora para sempre Que é a única que está escrita no Novo Testamento A única lei que está no Novo Testamento é a lei moral Não adulterarás, não furtarás E assim vai Essa tem referências no Novo Testamento São coisas que influenciam na nossa salvação Os dez mandamentos é um resumo da lei moral de Deus E a única coisa dos dez mandamentos que não precisamos observar é o sábado Tudo que pertence à lei civil e cerimonial foi abolido Quarto motivo Não podemos ser julgados pelo sábado Colossenses 2,16 Paulo disse Portanto, ninguém vos julgue pelo comer Ou pelo beber Ou por causa dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Não podemos ser julgados Pelo que comemos Ou pelo que bebemos Lembra que a salvação é pela fé É pela fé É a que Paulo referiu mais uma vez Do Novo Testamento Do Velho Testamento As únicas coisas que a Bíblia proíbe É comer sangue Carne sufocada Carne sufocada Coisas sacrificadas aos ídolos A divindades pagãs E a carne sufocada Atos 15,29 O apóstolo diz Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos É do sangue E da carne sufocada E da fornicação É como eu disse O que está no Velho Testamento Para valer no Novo Tem que estar escrito Ou tem que ter respaldo bíblico E essa tem Sangue de animal Carne sufocada Nenhum apóstolo A partir de Atos 2 Mandou guardar o sábado E nem mesmo o guardaram Alguns dizem que Jesus guardou o sábado Mas veja bem Jesus ainda estava sob a lei A lei encerrou na sua morte Veja que Jesus foi circuncidado ao oitavo dia Conforme ensinava a lei Lucas 2,21-23 Lá está escrito que era conforme a lei Ele curou um homem E o mandou ao templo Dar uma oferta Conforme Moisés determinou Está escrito assim Mateus 8,1-4 O quinto e último motivo Na verdade só mais Mas eu separei só cinco Para o vídeo no Prolongar demais Não podemos deixar As nossas obrigações E prioridades Para guardar o sábado Jesus foi questionado Pelos fariseus Por que seus discípulos Colhiam espigas No dia de sábado E também realizava milagres Nos dias de sábado Entendemos que Jesus priorizou A vida humana E a obra de Deus E isso que deve ser feito Jesus foi interrogado Por algum se era lícito Curar Num dia de sábado Então Jesus disse Qual dentre vós Qual dentre vós Será o homem Que tendo uma ovelha Se num dia de sábado Ela cair numa cova Não lançará a mão dela E a levantará Pois quanto mais vale um homem Do que uma ovelha É por consequência É por consequência Lícito fazer bem Nos sábados Mateus 12 Versículo 11 e 12 Jesus diz que a vida humana Vale mais que uma ovelha Então o que entendemos disso Ele priorizou a vida humana E a obra de Deus Existem casos De sabatistas Não sei se são todos Que perderam um trabalho Um desempregado Que deixou de acertar um trabalho E eu já vi casos Se todos fazem isso Eu não sei Mas eu já vi casos De perderem um trabalho Por ter que trabalhar no sábado E eu digo pra você Mais vale trazer o sustento Para a sua casa Onde a prioridade É a vida Dos seus filhos Do que uma ordenança Da lei Que não vigora mais Nos dias de hoje Jesus trabalhou no sábado O que ele tinha de fazer Ele fez Deus tem mais prazer Na obediência Do que no sacrifício Entenda isto A lei tinha centenas De mandamentos E ordenanças Que nunca foram dados Como meio de salvação Exceto a lei moral Mas a lei foi dada Para mostrar ao homem A lei em si Não foi dado Como meio de salvação Mas para mostrar ao homem Que ele era pecador E precisava de um salvador Que era Jesus A lei não consistia Apenas na guarda do sábado Era tudo ou nada Quem guardasse tudo E tropeçasse em um só ponto Tornaria culpado de todos Tiago 2.10 Porque qualquer Que guardar toda a lei E tropeçar em um só ponto Tornou-se culpado de todos Obrigado a todos então Clique em gostei Para ajudar a divulgar o vídeo Que é importante Não ofendi ninguém Porque a intenção não era essa É mostrar o meu ponto de vista E até a próxima Obrigado a todos